Essa filha é do Parque Real, basta de fazer hoje Essa novinha que tá na volada, basta de fazer hoje Fica sentando em cima da piraca, 24 horas por dia Fica sentando em cima da piraca, 24 horas por dia Fica sentando em cima da piraca, 24 horas por dia Acredita no caô, ela é pra sentar banheiro Acredita no caô, ela é pra sentar banheiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Acredita no caô, ela é pra sentar banheiro Acredita no caô, ela é pra sentar banheiro Acredita no caô, ela é pra sentar banheiro Fica sentando em cima da piraca, 24 horas por dia Acredita no caô, ela é pra sentar banheiro Fica sentando em cima da piraca, 24 horas por dia